Ó, 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 ó Naquele pique, só couro brabo Me chamão de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sete cervejas de maconha Arravinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em pó, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Minha vizinha é sinistra a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando firme a porra Da porcenta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rascando nela Que tava pegando firme a porra Da porcenta dela Só tem uma coisa pra falar pra vocês Dizer que formiga é foda Naquele pique Só couro brabo Me chamão de proibido Porque eu vicio rápido Combinação perfeita é sete Cerveja e maconha Arravinha viciou Tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em pó Tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Minha vizinha é sinistra A mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra A mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra Da porcenta dela Que tava socando nela Que tava botando nela Que tava rascando ela Que tava pegando firme a porra Dá por ser da tela Só tem uma coisa pra falar pra vocês Dizer formiga é foda